Plus, Penny Deadly contra o Sheamus e Rich Holler. Vamos para o intervalo, o Sheamus estava fazendo a contagem junto com o Rich Holler, a contagem irlandesa agora. Os integrantes do Prey Deadly dando a volta por cima, dando a resposta em cima de Sheamus com o Keith Wilson, dando marretadas ali na quina do ringue. E os joelhos do Sheamus tenta a reação, mas o Keith Wilson é rápido ali no uppercut, com o mergulho, pisoteando o peito do irlandês, agora o Alton Prince chega e faz o mesmo. Repetição, uppercut com o mergulho do Keith Wilson. Trabalha em cima das cordas ali, o pescoço do Sheamus. No meio das cordas. Do outro lado, o Rich Holler fica nervoso, mas não tem nada que ele possa fazer. Ele está vendo o Sheamus apanhar. Bom momento agora dos Prey Deadly. Olha o Sheamus como é durão. Ele pede mais combate, ele pede mais castigo. Ele olhou ali para o Keith Wilson e disse, pode continuar batendo. Olha a força do Sheamus. Levanta o Keith Wilson. E se atira o Sheamus para parar o ataque. Rebentando as costas do Keith Wilson no meio do ringue. O Keith Holler agora desesperado, pedindo o tag. Olha o Alton Prince, olha o Alton Prince. O que ele vai fazer? Puxa o Keith Holler, não é feito o tag. O Keith Holler continua. Sozinho no ringue. O Keith Wilson agora. O Neck Breaker vai para a contagem. Nos colos, o ombro esquerdo do Sheamus. O combate continua. Para a terceira corda o Keith Wilson, mas está longe. O Sheamus está longe. Se levanta o Sheamus. Joelhada recebendo o Keith Wilson no ar. Havendo estrelinhas aqui, o Keith Wilson vai tentar fazer o tag de um lado. Para o Prince, o Sheamus consegue encontrar o Rich Holler. Entra descansado. É a força do Rich Holler. Pelito velho suplex. Bloqueio de ombro. Scoops lá em cima do Keith Wilson. Com tudo o Rich Holler. Alton Prince de um lado, Keith Wilson de um outro. Vai para o avalanche de um lado, vai para o avalanche de outro. Elton Belli suplex com as pernas. O Alton Prince termina atingindo o seu parceiro. Aí a repetição, o Belli to Belli suplex. O Keith Wilson terminou levando a pior ali nas pernas do parceiro Elton Prince. Driver bem executado. A contagem agora. E caldo por parte do Prince. Recuperado já o Sheamus. Tenta subir a terceira corda aqui. Quem vai fazer o Sheamus? Os adversários estão do lado de fora do ringue. Já tira o Sheamus. Amarretado em cima do Keith Wilson. O da vez é esse. Elton Prince. Nas mãos do Rich Holler agora. Mais um driver. Vai para a contagem. Interrompida pelo Elton Prince. Um soco no cucuruto ali do... Rich Holler no Sheamus acertando o brogue kick. O da vez continua sendo o... Elton Prince que aí trabalhando ali na argola. E o Rich Holler do outro lado. A proteção da argola é retirada. No canto do ringue. Rollen pate o pescoço ali na argola. O esperto Elton Prince. Vai para a terceira corda. Leg drop. Para a contagem. E a vitória. Pretty Deadly mostrando mais uma vez a força que eles têm como duplas. Consegue a vitória importante em cima do Sheamus e do Rich Holler. Olha como foi esperto do Elton Prince. Rich Holler se deu conta. Bateu com o pescoço ali na argola. Depois recebeu o leg drop. Do Elton Prince para a vitória do Pretty Deadly. E aí Vai para a vitória do He вопрос? É a vitória do Pé� You know? É escuchava o March de 2020. É testo bem! É sempre ges queim, liga. É séptico cast pelo Pronto. Obrigado.